Feitiço virando contra o feiticeiro, possível fim da Atina, do Roku e de todos os avatares de Avatar City e a revelação enfim do Game Over que está vivo. Vamos conversar um pouco agora sobre essa quarta semana da segunda temporada de Nubes que foi bastante eletrizante. Olá, eu sou o Matheus Bennett e você está no TeleRuvo, o seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescente. E hoje galera, como estamos fazendo semanalmente desde o começo da segunda temporada de Nubes, nós vamos estar conversando e analisando essa quarta semana da segunda temporada de Nubes que se passou. Mas antes da gente começar a analisar a quarta semana, eu já vou pedindo para você que está me assistindo aqui pela primeira vez para que não deixe de descer aqui embaixo e descer e inscrever no nosso canal. E agora sim galera, sem mais delongas, bora começar a conversar sobre essa quarta semana da segunda temporada de Nubes. E que quarta semana eletrizante da segunda temporada de Nubes, hein galera? De um início de semana meio morno, ainda naquela pegada da terceira semana da segunda temporada de Nubes, ao ápice eletrizante de um fechamento sensacional de semana. E recapitulando então galera, essa semana da segunda temporada de Nubes, começa lá naquela vibe meio que morna com aquela história dos avatares terem que fazer maldades com os humanos, né? Onde o Melvin hipnotiza Ruth, né? E faz a mesma pensar por um longo período que tem apenas 10 anos, né? No discorrer, após isso ainda, sobre o lance do Melvin e da Ruth, a gente viu que era esperado, né? A mesma lembrando do beijo dela com o Melvin lá em Avatar City, né? Que serviu em síntese galera, na minha opinião, só para demonstrar que o sentimento entre o Melvin e a Ruth é recíproco sim. Até porque, né? Só algo bastante forte seria capaz, né? De romper toda aquela hipnose do Game Over e fazer a Ruth lembrar do beijo que ela deu no Melvin lá em Avatar City, pessoal. Tá, e o que isso demonstrou, afinal, muitos de vocês devem estar me perguntando. Na minha visão, pessoal, que o principal inimigo do Game Over não é nem a Silvia, não é o David e nenhum dos humanos em si, e sim algo chamado amor. Esse sentimento que torna eu, que torna você e todos nós humanos, galera. Até porque, vamos parar e pensar um pouquinho. Lembram quando a Atina chegou em um certo período da segunda temporada de Nubes tentando hipnotizar o Davi e não conseguia, né? Naquele episódio onde a Silvia se machucou, pois é, galera, era o amor que era mais forte do que qualquer hipnose, né? E não permitia que a Atina hipnotizasse o Davi naquela oportunidade. É, o amor é algo bastante forte. E agora, de romance pra romance, galera, tivemos nessa semana também, Trovão e Kong de uma vez só pedindo a Nora em namoro, que pela sua indecisão acabou ficando sem nenhum dos dois. Tivemos também a Atina conseguindo namorar com o David, né? O que serviu apenas para dar um tutorial, tanto pra meninas como pra meninos, de como não ser um namorado e de como não ser uma namorada. Até porque, né, imagina que cara vai querer uma namorada possessiva, como a Atina tava se mostrando, né? Ou que o menino, por exemplo, vai querer um cara possessivo do seu lado, galera. Achando que a pessoa é a propriedade sua, né? Como a Atina tava fazendo com o David, né? Chegando até a tentar o proibir, né? De simplesmente falar com a Silvia, né? Complicado, hein? É, foi mais uma semana de bastantes romances, como percebemos. Mas que fizemos aqui uma semana de bastantes lições também. Tanto pra meninas como pra meninos. Afinal, né, do mesmo jeito que pra nós homens é ruim quando a gente tem uma namorada possessiva, né? É ruim também pra meninas quando elas têm ao lado um cara possessivo. E essa foi a sacada entre linhas desse namoro da Atina com o Davi, demonstrado nessa semana de nubes. E quem nunca ouviu o dito popular, o feitiço virou contra o feiticeiro, hein? Pois é, né? Além desses romances de Melvin, Ruth, Kong, Nora, Trovão, David, Atina, cheio de lições, entre linhas tivemos também. O romance perfeito pra esse dito popular, o feitiço virou contra o feiticeiro. O romance, obviamente, que com certeza você já deve ter sacado o que eu estou falando, que foi o do Roku tentando namorar com a Silvia. Onde a gente viu o Roku tentando jogar sujo, e hipnotizar a Silvia pra se apaixonar por ele. O que acabou apenas servindo para repelir ela do mesmo. Visto que no lugar dela se apaixonar por ele, ela passou a o repelir e a o evitar de todas as maneiras possíveis. Ou seja, pessoal, o feitiço virou literalmente contra o feiticeiro nesse caso. Ele foi tentar hipnotizar a Silvia pra se apaixonar por ele, né? E acabou que tudo acabou saindo ao contrário, né? No lugar dela se apaixonar por ele, né? Ela passou a detestar a presença dele, né? E não querer ficar perto dele de maneira nenhuma que fosse. Mas vamos combinar aqui, cá entre nós, eu e você. Esse foi o episódio mais engraçado até agora dessa segunda temporada de Nubes. Aquela Silvia anti-Roku tava bastante cômica. Nesse mesmo episódio teve também a Oritsu, indo pela primeira vez ao mundo fingindo ser namorada do Melvin, né, galera? O que causou aquele conflito com a Ruth, né? Que também protagonizou cenas bastante cômicas dentro desse mesmo episódio. Bom, foi um episódio incrível na minha avaliação pessoal, né? Claro, né? A gente não pode esquecer, né? E deixar de salientar aqui, né? Que obviamente isso se dá com certeza pela influência, né? Da Marcela Citério, né? Quem assistiu Eu Sou Frank sabe, né? A gente tinha bastantes cenas cômicas, né? Como essa desse episódio que a gente viu na segunda temporada de Nubes, né? Então a gente tem que elogiar aqui e enaltecer o trabalho em cima desse episódio. E da segunda temporada em si, toda de Nubes da escritura. Tá sendo a escritora responsável por essa segunda temporada de Nubes. Show, bastante show em produção. E bem engraçado, né? E aí galera, aí fechando essa quarta semana bastante elétrica da segunda temporada de Nubes, tivemos por fim toda aquela ameaça de destruição dos avatares, né? E de Avatar City em si. Por parte do criador do labirinto, né? Com aquela ideia na cabeça de substituir os avatares resistentes, né? Por novos avatares no labirinto. Que culminou por fim no ápice eletrizante, né? E no momento que eu classifico como o momento da semana da segunda temporada de Nubes. Aquele momento onde recordamos os Rockies estão jogando contra os Nubes, né? E o episódio termina com o Game Over se revelando lá no telão que está assim vivo durante esse tempo inteiro. Tá, o que eu penso? Vamos lá. Em uma breve teoria pra começo de conversa, galera. Eu penso que o Game Over vai salvar todos os avatares de Avatar City. E ninguém vai ser destruído. E ele ainda vai dar um jeito de fazer todo mundo esquecer que ele apareceu, né? E continuar o jogo como se nada tivesse acontecido. Tipo como quando a Atina se revelou pra Sylvia, por exemplo. Que era um avatar, né? E ele fez a Sylvia esquecer. Ou como quando ele fez pra colocar a Jack lá dentro da casa da Sylvia, né? Onde ele chegou a hipnotizar os pais da Sylvia, né? O fazendo acreditar que a Jack era filha de um amigo seu. Bom, essa seria a minha teoria a respeito dessa questão. Afinal, até se ele quisesse, ele já poderia ter hipnotizado o dono do labirinto muito antes, né? E ter evitado isso tudo, né? O fazendo não pensar em destruir os atuais avatares de Avatar City. Ou seja, tudo depende dele querer. Muitos podem até chegar e me questionar agora. Por que ele vai fazer isso? Bom, eu posso até estar errado, galera. Mas eu acho que o Game Over tá sofrendo com um processo de humanização. Tipo os avatares, né? Adquirindo sentimentos e características humanas. E é possível também, na minha opinião, galera, que a Cosnica, quando falou com ele lá nesse episódio que fechou a semana da segunda temporada de Nubes, tenha o feito balançar com o que o disse. Bom, essa seria a minha teoria e o que eu penso, galera. Que semana! Mas me conta aí, você que chegou até esse vídeo, até o final, o que também achou dessa quarta semana da segunda temporada de Nubes? Achou também sensacional, fenomenal, eletrizante, assim como eu, né? Concorda com essa minha teoria de que o Game Over vai salvar todos os avatares dessa possível destruição? E ainda de quebra vai fazer com que todos os humanos esqueçam que ele se revelou como Game Over no mundo humano? Comenta aqui embaixo tudo o que você pensa também, galera. Se concorda, se não concorda, tudinho, fechou? É claro! E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRover. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo. Já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E me segue também em tudo quanto é canto. Fiquem todos com Deus. Abração e... Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma